Como sobe e desce aqui? E aqui? O seu peso. Mas qual é o seu peso agora? O meu? Sim. 52. 52. É broca! 52. Naquela época da barra ação, você tem quanto? Naquela época, 38. 38. De muito desgosto. Será? Foi um tempo ruim? Não, eu era desnutrida demais, meu pai. Não! Porque faltava dinheiro, faltava comida, faltava o quê? Não, eu não engordava, eu tomava bloquina, eu tomava todos os remédios, mas a peste... Você queria engordar, não conseguia. Não conseguia. Peste mesmo, fazia o quê? A peste não engordava. Tinha dia que eu chorava, porque eu ia pra escola, eu tô falando sério. Meus amigos ficavam brigando comigo. A bichinha só tem osso, me dá teu braço aí. Aí eu ficava triste. A produção aqui é top, foi vasculhar lá no túnel do tempo, encontrar uma imagem sua do tempo da barra ação, pra mostrar se é verdade ou não. Sangue de Cristo. Vamos conferir, roda aí. TT no túnel do tempo. Nova reação. Tarde legal, legal com Marcos Silva. Eu te amo, meu coração se entregou. Te dei o meu amor, triste estou, pois você não valorizou. Você não soube me amar, lamentar, não me cabe. Deixa eu morrer, flores que plantei no jardim do nosso amor. Você deixou passar, como comenta a chance de me fazer feliz. Eu vou chorar, você não vale derramar nenhuma lágrima. Não vou querer, nenhum assunto com você, faz um favor de me esquecer. Me fez de boba, você não soube me amar, lamentar, não me cabe. Deixou morrer, flores que plantei no jardim do nosso amor. Você deixou passar, como comenta a chance de me fazer feliz. O túnel do tempo, aí tinha o quê? 38 quilos? 38 quilos. 38 quilos. Era uma menina moneticinha, né? O que você achou ali, Fernandinha Boa Toda? Não, ela está encerrando isso, mas ela tem uma barriga daquela, assim, cirurgia. Ah, meu bem, eu queria muito. Já teve fim, já? Não, eu já estou gordinha, estou com as carninhas quebradinhas. Hoje é mãe do Vitor, né? O Vitão, né? Eu queria aquela minha barriga de volta, dali só queria a barriga. Só queria só a barriga, né? Só a barriga, o corpo podia ficar. Meu Deus, assim, tão fácil. Você que hoje é uma consultora aí das meninas que querem perder peso aí, o que é que você tem a dizer aí? Não, o engraçado é que lá no grupo sempre perguntam, o que é que eu faço para tirar só a barriga? Eu digo, gente, isso não existe, não existe só tirar a barriga. Como é que eu faço para tirar só a barriga?